Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da 8ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Proposta define parâmetros para as eleições ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. CNMP aprova a recomendação para que o MP adote providências para a cobrança da pena de multa. Homologada a proposta que recomenda ao Ministério Público atuação para combater a exploração do trabalho infantil em atividades artísticas. Sessão do dia 27 de junho é cancelada. Plenário convoca a sessão extraordinária para o dia 3 de julho. Confira agora no Panorama 360. O presidente, Augusto Aras, apresentou a proposta de resolução que cria parâmetros básicos para as eleições ao cargo de Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público. O texto prevê a necessidade de desincompatibilização, mediante afastamento, 180 dias antes, de cargos no MP e entidades sindicais para a candidatura ao cargo de PGJ. A proposta estabelece ainda as situações em que o membro é inelegível. O plenário aprovou recomendação ao MP sobre a adoção de medidas para a cobrança da pena de multa fixada em sentença penal. A cobrança deve priorizar medidas que favoreçam o cumprimento da pena de multa prevista no Código Penal, sem a necessidade de ação de execução. Quando necessário e de acordo com o caso, deve acontecer o parcelamento da multa ou desconto, também nos termos do Código Penal. O plenário homologou a redação final da recomendação que busca combater a exploração infantil em atividades artísticas. O texto orienta que o Ministério Público atue para garantir que a participação de crianças e adolescentes em espetáculos, ensaios e concursos ocorra com a concordância expressa deles e dos pais, sem comprometer a frequência escolar. A décima sessão ordinária, prevista para o dia 27 de junho, foi cancelada. E o plenário marcou, para o dia 3 de julho, a primeira sessão extraordinária do ano, a partir das 9 horas. Essas foram as principais notícias da sessão. O plenário se reúne novamente no dia 13 de junho. Obrigada por seguir comigo até aqui. Não deixe de conferir o trabalho do CNMP pelo portal Twitter e Instagram. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto